Olá, eu sou o professor de arte e cartunista raposa, um renomado ninguém. E o tema do vídeo de hoje é um assunto que eu já falei em vários outros vídeos, diluídos em vários outros momentos, mas eu acho importante falar disso em um vídeo só específico, pra que fique mais clara as ideias. E não é só algo sobre mim, é algo sobre você, porque aqui vai uma dica preciosa. Nunca defenda um político, ainda mais de graça. Talvez eu acabe divagando, talvez não, eu tenho quase certeza que eu vou ficar divagando e acabar falando de outros assuntos. Mas eu prometo que vou tentar ser o mais objetivo possível. E por falar em objetividade, eu já vou começar a falar do meu histórico na internet, do histórico de conteúdo que eu postei, ainda mais tratando de política. Em nenhum lugar, nenhuma rede social, e eu desafio quem desconfia, você nunca vai encontrar eu defendendo um político específico, fazendo só assessoria, bancando seu advogado. A única vez que eu defendi um político foi na época do impeachment da Dilma, que eu considero um golpe. E hoje, não só hoje, mas naquela época, todos perceberam que as forças que queriam derrubar ela, não eram por corrupção, eram forças nefastas, antidemocráticas e muito mais corruptas do que julgavam que ela era. Fora que eu nunca consegui entender que o motivo para tirar ela eram as pedaladas fiscais. Porque na mesma época que ela era presidente, o Alckmin era governador de São Paulo e tinha feito a vida inteira pedaladas. E é engraçado que o PSDB que articulou para tirar ela, não comentava sobre esse caso. Então você tira uma presidenta que é muito mais difícil, causa muito mais instabilidade, e o governador fica por isso mesmo. Então eu sabia que essa desculpa era muito ruim e não fazia muito sentido, ainda mais se comparar a quem estava articulando. Isso sem contar o Eduardo Cunha, que tem uma ficha criminal que deixaria toda a belícia e a família do Bolsonaro com inveja. Mas a gente confia que ele, nesses quatro anos, vão se esforçar para se igualar a um Eduardo Cunha, se já não forem, né? E já que eu falei do Bolsonaro, esse é um argumento muito bom para usar nesse vídeo. Se você critica um partido em específico, e se esse partido tem um partido rival, historicamente adversário dele, você é automaticamente classificado para aquele ali, sendo que não é exatamente isso. Se você critica, por exemplo, o Bolsonaro e o PSL, automaticamente você recebe a alcunha do quê? De petista. Sendo que em nenhum momento da sua vida você sequer falou em favor do PT ou defendeu eles. Mas porque você está criticando um partido que é rival daquele, você já é jogado automaticamente ali como se fosse um militante. Isso é uma coisa que parece que só existe nesse país. O que é muito triste, essa falsa dicotomia. Você tem que entender uma coisa. Um partido tem os seus problemas suficientes para serem criticados por si só. Você não precisa se dar torcida organizada rival para querer se indignar ou criticar aquilo. Agora que vai uma das motivações pessoais que me faz ser incapaz de defender políticos, ficar defendendo partidos. O que é bom um político tirando todos os seus benefícios e só o seu salário bruto é muito mais que o dobro do que o meu salário de professor somado no ano inteiro. Eu como professor do Estado de São Paulo não ganho nenhum que esse político ganha no mês. E vocês acham que eu vou ficar defendendo gente muito bem paga? Além de serem muito bem pagos, eles têm assessor, eles têm defensoria, eles têm os advogados do partido. Eles têm tudo o que contribui para fazer suas próprias defesas de morais, defesas jurídicas, que seja. E eu vou perder tempo da minha vida que tem muito tempo escasso e livre, já que como professor a gente trabalha até em casa e não ganha um centavo. Por isso, vou ficar aqui perdendo tempo na internet, defendendo uma turma que não precisa. Para começar, que esse cara ganha bem, suficiente, tirando todas as assessorias e benefícios que já lé de direito do político, digamos só pelo seu salário bruto, se o político já tem dinheiro para contratar um 100 advogados, para perseguir todo mundo que faz fake news e eu encher o saco dele na internet. Mas supondo que você tenha um senso de justiça e queira ajudá-lo, você pode. Eu também acho que quando as pessoas protegem o Estado de Direito, quando não estão usando isso como uma desculpa para ser só um sofista que muda o discurso a cada minuto, porque é fácil ser oposição, eu acho que as pessoas podem se indignar e pela honestidade, pela honra, pela moral, quererem defender aquele político que está sendo injustamente acusado de algo que ele não fez. Como você vai fazer isso? Tem gente que usa muita paixão, tem gente que praticamente briga como se o cara fosse, sei lá, o namorado, o marido, quando é só um político que ela votou. Você não precisa ficar se embaraçando, discutindo e transformando em rinha de ego, discussão de ódio para proteger um cara que você nem conhece pessoalmente. Aí que está um grande problema das pessoas nesse país, que é a torcida organizada. Uma torcida organizada de um político contra a torcida organizada do outro. E eu sempre imagino aquela cena nefasta, que esses políticos se encontram nos bastidores e dão risada, e tiram sarro um da torcida organizada do outro. O grande problema dessas torcidas organizadas, que acham que tem que defender um político, eu não sei porquê, é quando elas começam a ficar com ranço e raiva a ter quem está do seu lado. Eu tenho um amigo, que é o Fábio Gomes, do canal Juventude Atuante, que já fez um monte de vídeo colaborativo aqui, porque ele é economista, e vocês podem ver o vídeo aqui, que é sensacional. Ele um dia fez um vídeo criticando o Ciro por algum motivo lá, e ainda fez uma crítica leve. O que teve de ciretes, ciroides, sei lá qual é o nome que se dá para fã de Ciro Gomes, enchendo o saco do cara, nego de canal, que era amigo, que estava no mesmo grupo do WhatsApp, e ainda encheu o saco e criticou o cara só porque ele criticou o Ciro Gomes, que eu só fico pensando, ou essa turma ganhar muito bem do PDT do Ciro Gomes, e nós ingenuamente não sabemos, e a proposta desse vídeo é ridícula, porque esses caras estão ganhando uma. Desculpa, não fiquem ofendidos vocês de Ciro, desses canais, que não tem nenhum problema comigo, mas vocês estão fazendo isso de graça, só por pura paixão e convicção que o Ciro Gomes é tudo o que vocês imaginam que tem de bom, tomem cuidado. Vocês não controlam um político, vocês nunca sabem como ele pode pensar no dia seguinte, porque um político é muito pragmático, o tempo todo você vê certas relações que você jurava que ele não faria, que ele é obrigado a fazer por algum motivo específico, por alguma causa em comum ali, pra poder tornar tangível alguma coisa que ele vai fazer. É tipo o Lula apertando a mão do Maluf. Você acha mesmo que o Lula não acha o Maluf um ser nefasto, que queria que ele apodrecesse na cadeia? Eu falei isso do Ciro, do Ciretis, mas isso serve pros petistas, serve pros psolistas, pra pessoal de esquerda, progressista, que devia ter um pouco mais de bom senso, mais equilíbrio emocional, de não encher o saco só porque criticamos o seu público, político favorito, o seu partido favorito, ou vocês vão se igualar, querendo ou não, vocês vão se igualzinho, e desculpe o termo grosseiro, aos punheteiros bolsonaristas, aos punheteiros do MBL, dos caras do PSL, que seja, essa turma que ridiculamente ria dos petistas que estavam defendendo o bandido e estão comemorando que o Flávio Bolsonaro não vai ser mais investigado e é meio engraçado a comemoração porque eles estão dizendo assim, não, mas os processos não foram feitos de maneira legal, ou seja, eles estão criticando o Moro, que é essa mãe idolatra que fez processo de maneira não legal, mas aí serve pro Lolo, mas não serve pro Flávio, ao mesmo tempo que eles estão defendendo um cara que claramente é um puta de um corrupto que é o Flávio Bolsonaro e tá envolvido com milícia e deve ter mais coisas dentro desse bueiro. Entendeu, pessoal da esquerda, campobro-gracista, social-democrata, que seja, vocês estão se igualando a essa meia dúzia, meia dúzia, esse bando de fanático punheteiro bolsonaristas, só que vocês sempre riem deles por fazerem essa veneração e não percebem quando fazem no seu lado. É claro que é fácil você venerar um político de esquerda, centro-direita, que seja, porque eles parecem sempre menos nefastos, eles sempre fazem coisas menos constrangedoras do que esses caras loucos do PSL, que é a latrina da política atual, o propósito deles é ficarem causando no Congresso e ficar fazendo um combate ideológico. Eles podem até fazer um processinho de lei, alguma bostinha assim, pra dizer que está fazendo alguma coisa, eles não se dedicam tempo a isso, aí não vai ser aprovado porque tá tudo mal feito, não serve pra nada, e aí eles vão usar a mesma desculpa do Bolsonaro, só não foi aprovado porque eu não me corrompi, porque eu tenho que me corromper pra ser aprovado essas coisas. Essa foi a desculpa do Bolsonaro, não que os projetos de lei bosta dele, é porque era uma bosta. Enfim, eu acabei divagando aqui. O que eu quero dizer é, vocês riem dessa turma que fica puxando o saco, Bolsonaro, DML, mas vocês se comportam igual. Ah, mas meu político é exemplar, ele doa todo o seu salário no fim do mês, dispensa um monte de benefício. Horas, muito bem. Só que se esse cara já é privilegiado a ponto de que trabalhar há quatro anos sem precisar de nenhuma renda pra se sustentar, já é bem abastecido, será mesmo que ele é um bom político? Dória também doava todo o seu salário pra mostrar quanto ele é gente boa, porque o salário de político com um cara que já tem muita grana é uma mexaria. Mas em compensação, todos os contatos, todo o prestígio que a classe política traz pra quem quer melhorar seus negócios é muito mais lucrativo e ainda você consegue disfarçar com uma máscara de bombocismo, doando seus benefícios, doando seu salário. E quer saber de uma coisa? Cobre seu político, cobre projetos, cobre o que ele está fazendo pra política, porque que valeu o seu voto nele? Afinal, essa coisa de político ideológico que só tá lá pra discursar ideologia e contra políticos de outra ideologia, é a coisa que mais infesta partidos como PSL. A gente sabe que tem um monte de vagabundo lá que ficou famoso fazendo qualquer coisa nefasta, tipo o babaca que quebrou a placa da Marielle. E está lá, não tem proposta nenhuma, só está lá pra encher o saco e sugar nossos impostos. E deve ter políticos de esquerda que também nunca devem ter apresentado projeto nenhum, está lá só pra discursar ideologicamente e agradar pessoas desse espectro político. Sempre cobre pra que esses caras estejam fazendo realmente alguma coisa necessária, não estão lá por estarem. Quando você vai lá no perfil do Twitter do político, tem muita gente que fala Ah, eu adorei votar em você, ah, você é maravilhoso, não sei o que lá. Não, gente, não faça isso. Um político é o seu funcionário. Você tem que ir lá, você pode proteger quando você acha que ele está sendo injustamente acusado de algo, mas lembre-se que você tem que cobrar o cara e tratar ele com a maior neutralidade. Sabe por quê? Se você fica apunhetando pra um político, ficar venerando, fazendo um culto à sua personalidade, esse valor de culto que eu já expliquei nos melhores vídeos do canal, sabe o que vai acontecer? Esse político vai ficar tão cheio de si, com tanta arrogância e que um dia ele pode fazer algo que vai contra a sua convicção de reeleitor. E aí você vai falar, não, mas quando ele fizer isso, eu vou ser o primeiro a tacar o dedo na cara e criticar. Mas lembre-se, é exatamente essa veneração, essa apagação de pau, essa militância fanática sedenta pra proteger o cara de tudo que é crítica, que vai fazer ele cometer aquilo. E talvez ele nem vá se corrigir ou sequer vai poder voltar atrás. E aí, queridos, aí é tarde. Por isso que eu digo, se você não é um militante filiado ao partido, se você não é o assessor ou parente próximo que mora na mesma casa do político, ficar perdendo tempo defendendo ele com paixões da internet só vai prejudicar o próprio cara que vai se envaidecer e poder fazer cagadas no futuro, como vai te deixar passar constrangimento. Imagine ir lá o seu político fazer uma coisa que você não esperava do nada. Como é que vai ficar todas aquelas postagens, todo aquele seu histórico comprometedor puxando o saco, venerando e dizendo que ele era perfeito. Então, para encerrar e concluir esse vídeo, lembre-se, defenda seu político se acha que ele está sofrendo injúrias injustas, está sofrendo fake news, etc. Mas saiba como defendê-lo. Não fique venerando, pagando pau, pois isso vai ser prejudicial pra própria pessoa, rouba o próprio político que vai se envadecer e fazer cagadas e depois vai ser tarde. E eu preciso encerrar o vídeo de hoje com alguma coisa decente, porque eu acho que ficou muito chato ficar falando disso, sei lá, beba muita água e leia bastante livros pra militar menos, desenvolver mais o senso crítico, votar bem nas próximas eleições e sempre cobrar o político, porque ele é seu funcionário, ele não é o seu ídolo, saiba disso. Abraço!